O Tite não vai dar certo no Flamengo, vai dar muito certo. Ah, que susto, velho. A expectativa, tem o Si, vamos esperar. Impressionou os jogadores, métodos revolucionários. Hoje também a notícia, ficou todo mundo impressionado. O Tite ainda precisa fazer alguma coisa para impressionar os outros? Precisa? É que às vezes tem treinador tão ruim, tão ruim de serviço, que o que você faz já é um espetáculo. Tem treinador que é ruim de serviço. Eu fico querendo saber o que ele fez lá para dar todo esse primeiro treino. Não acredito que teve métodos de treinamento tão diferenciados já para o primeiro dia, para deixar todo mundo assim. Impactado. Impactado. Isso é a clássica cascata, né? Eu acho que não, é pouco. Espera aí, ó, primeiro dia. Salve, salve, nação! Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Jogadores impressionados em primeiro treino de Tite. O cara é bom, né, galera? É isso aí. Não só dentro de campo, tá? Fora também. Cara, se vocês viram aqui no nosso canal, viram também na Flá TV, como que foi a chegada do Tite no Flamengo, né? O cara, muito gente boa, humilde pra caramba, cumprimentando todo mundo, cara. Sem exceção, todo mundo, roupeiro, pessoal do restaurante, pessoal do gramado, pessoal da segurança, todo mundo, galera. O Tite é um amor de pessoa, é assim que ele gosta de trabalhar e é assim que ele já começa sendo um vencedor no Flamengo, né, cara? Com essa atitude humana dele, né? Com essa atitude bacana de ser doce, de ser um cara amável, um cara respeitoso com o próximo, né? Ele trata o presidente e o roupeiro da mesma forma. Com educação, dando bom dia, com sorrisão no rosto. Parabéns, Tite. Você já começou com o pé direito, cara. Muito bem, separei aqui pra vocês um corte do canal ESPN, do programa ESPN FC. Já quero dar os créditos de vídeo aqui para o grupo Disney, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube, ESPN. Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal e pra você ativar o sininho. É muito importante você ativar o sininho pra não perder nada, tá bom, galera? Então vamos lá pro vídeo? Simbora, vamos lá. É, Pascoal, o nosso Diego Lugano falou no Resenha da Rodada que ele teme, ele como São Paulino, uma hegemonia do Flamengo a partir agora da chegada do Tite. Ele acha que é um técnico, sobre todos os aspectos, muito superior aos seus antecessores no Flamengo. E dificilmente com o elenco que o Flamengo tem nas mãos do Tite, a coisa não dê muito certo. É, mas o futebol não é feito de certeza, né? Porque o futebol tem essas dificuldades. Você não sabe se o Arrascaeta vai voltar em quais condições, não sabe quais jogadores seguirão no Flamengo, quais posições o Tite vai pedir pra contratar, se essas contratações vão se encaixar no time do Flamengo. Tem muito se pra gente analisar. Como tem muito se no Palmeiras, como tem muito se em todos, né? Porque a gente fala mais de Palmeiras e Flamengo porque são eles que ficam sempre nessa disputa. Não, por esses números que a gente acabou de mostrar. Então sempre é isso, um contra o outro, ou um ganhando o outro, ganhando essas coisas todas. E a gente sempre fala muito isso. Mas eu acho que entra muito ao si. A gente não sabe o que vai acontecer. O Tite tem tudo, 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 tudo. De 1 a 100. A lista completa. O Tite tem completinha a lista pra fazer o Flamengo voar. Mas a gente tem que esperar. Ele ainda não estreou. Ele não botou o time em campo com o olho dele, com a mão dele, pra funcionar. Temos que esperar. O Abel tá esperando reforços pro próximo ano. Vai terminar o ano com o que tem, né? O Abel não queria terminar o ano assim. O Abel queria terminar o ano disputando o título da Libertadores. E ele disse que faltaram peças. Então, essas peças têm que ser colocadas. Como faltam falando de Palmeiras e Flamengo. E as peças que virão para o Flamengo? Serão de que forma? Serão jogadores do mesmo nível? Puxa vida, vai sair cada jogador do Flamengo? Puxa, você fica aqui pensando. Esses caras vão ser... Não vai renovar o contrato com alguns jogadores que o Flamengo tem? O Flamengo precisa de um volante, primeiro volante? Vai contratar? Ou o Pulgar vai continuar sendo o primeiro volante? Não, mas Pascoal, Pascoal, vamos partir do princípio que é o mesmo elenco. Mesmo elenco. Palmeiras e Flamengo. O mesmo elenco com o Tite no comando e com o Abel no comando. O ano que vem eles não são favoritos a conquistar? Não. Com o mesmo elenco, com o mesmo elenco do Palmeiras, eu já vejo alguma dificuldade. Do Flamengo, não. A manutenção desse elenco... Porque o Flamengo vai mudar a lateral esquerda, vai mudar a zaga, vai mudar o meio campo, vai mudar o ataque. O elenco do São Paulo é melhor do que o do Palmeiras? Eu acho que o elenco, para ganhar tudo o que vai disputar o Flamengo... Eu acho que o elenco do São Paulo com mais opções que o do Palmeiras. Não, eu acho que o elenco do Palmeiras é um elenco reduzido. Sim. Reduzido. A reposição das peças, essa reposição não foi feita. Por isso que a torcida está reclamando. O Flamengo... Só no meio do ano, o Flamengo gastou 200 milhões. Gente, no meio do ano, o Flamengo gastou 200 milhões de contratação. Ele não gastou duas mariolas e dois saquinhos de barra de goma. Não gastou mariolas, aquele doce que vende no trem lá no Rio de Janeiro, que é feito de banana. Sim. Então, não gastou duas mariolas. Gastou 200 milhões para reforçar o time. Aí vem a grande decepção. Olha, eu acho assim, como disse um amigo meu essa semana, o Tite não vai dar certo no Flamengo. Vai dar muito certo. Ah, que susto. A expectativa, até o Si, vamos esperar, é que realmente dê muito certo com esse elenco, com ele, com o talento dele e o talento do time, é que funcione. E aí os outros têm que correr atrás, sim. Porque é futebol isso. Sim. Mas eu concordo com o Pascoal, o Palmeiras tem que dar uma reforçada para dar essa encarada. Tem que ter opções de banco. Eu acho até que o Atlético tem mais também do que o próprio... Palmeiras. Tem. Também, entendeu? Então, agora, por isso vai ganhar todos os títulos? Não necessariamente, mas é candidatíssimo. Agora, sem o Tite já era candidatíssimo esse ano. É que os caras conseguem estragar tudo também, né? Agora, Mauro, a gente sabe que a paciência não é o forte do Flamengo, né? Eu estava pensando aqui. Ah, final de temporada, são 12 jogos, classificando para a Libertadores está ótimo, mas a gente sabe como é que são as coisas no Flamengo. Você acha que o que acontecer nesses 12 jogos, nessas 12 rodadas, vai ter influência em 2024? Nas observações do Tite, obviamente, sim. Mas, em termos de resultado, se a coisa não rolar como se espera, e o cara acabou de chegar, não é mágico, não tem uma varinha de condão, não vai fazer tudo se transformar de repente e o Flamengo voltar aos seus melhores momentos, com essa geração. Se não for desse jeito, você acredita já em um desgaste inicial? Não, eu acho assim, o Tite não vai fazer o que os outros fizeram, porque o Flamengo também começou o ano, favorita muita coisa pelo elenco que tinha. Mas os técnicos conseguiram atrapalhar, atrapalhar, atrapalhar e não funcionou nada. Acho que isso não vai acontecer com o Tite. Seria um desastre o Flamengo terminar o Campeonato em oitavo lugar, estando ele na posição que está hoje e recebendo um Tite para treinar em uma semana e dez dias. Não, fora da Libertadores seria catastrófica. Mas assim, não conseguir uma vaga direta para a Libertadores, jogar as duas eliminatórias. Não, seria muito ruim. Já seria muito ruim, já ia respingar, ia aparecer e a gente ia ter o... A corneta vai tocar se isso acontecer. Eu ia dizer exatamente. A gente só tem doze jogos, hein, gente? O Tite passará o Natal e o Ano Novo com a orelha muito quente por causa dessa corneta, se vier a acontecer isso, que eu nem acredito. Eu acho que o Flamengo é candidato a uma dessas quatro... Forte candidato a uma dessas quatro vagas e com o Tite a tendência é que isso aconteça. Mas se não acontecer, realmente já será frustrante. Aí já começa. E tem muito jornalista que torce para o Flamengo, que tem muita influência e vai tocar uma corneta Natal e Ano Novo que até a reapresentação o Tite vai estar com a orelha muito quente. Sabe quando a paz do Tite acaba, né? No primeiro jogo pós-Data FIFA, na estreia dele. Mas é pequena a chance... É uma baita obrigação, né? Acho que é pequena a chance disso acontecer. Porque agora, aliás, até do risada, a gente está careca de conhecer o trabalho do Tite, né? Ele dirigiu os maiores clubes do Brasil e a seleção brasileira em duas Copas do Mundo. Trabalhou de 2015 a 2022. E hoje, eu li as mesmas manchetes que eu li quando, por exemplo, o Paulo Sousa começou a trabalhar no Flamengo. Lá com o telão dele e tal. Impressionou os jogadores, métodos revolucionários. Hoje também a notícia. Ficou todo mundo impressionado. O Tite ainda precisa fazer alguma coisa para impressionar os outros? Precisa? É que às vezes tem treinador tão ruim, tão ruim de serviço, que o que você faz já é um espetáculo, né? Tem treinador que é ruim de serviço. Eu fico querendo saber o que ele fez lá para dar todo esse primeiro treino. Não acredito que teve métodos de treinamento tão diferenciados já para o primeiro dia para deixar todo mundo assim... Impactado, né? Impactado. Isso é a clássica cascata, né? Eu acho que... Nossa, é. Eu acho que não. É pouco. Espera aí. Primeiro dia. Até isso aí, tudo bem. Quando o cara falou, vou botar telão, vou na internet, vou parar o treino e vou mostrar aqui no telão. Aí você fala, pô... Helicóptero. Tem alguma coisa diferente, né? Drone, veno e tal. Bom, estou imaginando o que o Tite fez ali. O Tite no Corinthians, ele tinha aqui um trator que ficava, uma haste, né? Que ficava lá em cima e ele viu o treino de cima, né? Ele ficava lá em cima, lá vendo o treino, lá no trator. Uma coisa interessante, né? As duas últimas paradas pipa, só vou falar... Não, três. As três últimas paradas pipa, o Flamengo voltou uma tragédia, hein? Tomou goleada, jogou mal, não conseguiu andar. A derrota do ano para o Red Bull Bragantino 4x0. Então, com quem? São Paulo. Então, o Tite agora tem esse período para voltar e mostrar contra o Cruzeiro que ele é capaz... Olha que obrigação que tem um cara em alguns dias, né? O que os caras fizeram estava tudo errado, o que eu vou fazer é tudo novo. Tanto que os jogadores estão impressionados. Então, é isso que o torcedor quer ver. Esse tipo de declaração, pô, ele está impressionando no treino, os caras querem ver no treino, no treino ótimo. Agora querem ver no jogo. É, e pega o Cruzeiro. Porque o outro também está descansando, hein? Eu não sei até que ponto é bom você pegar um time que está do meio para baixo do que do meio para cima, nessa volta. Sim. Porque parece que aumenta a responsabilidade. Porque vai receber, vai pegar um Cruzeiro... O Cruzeiro joga o Cuiabá, né? No sábado, né? Não, e o Cruzeiro que não vinha. Antes de pegar o Flamengo. É, o jogo que faltava, né? É, o jogo que falta para completar a mineração. Mas você sabe... O Cruzeiro não venceu este ano ainda no Mineral. Entendeu? Aí vai o Tite estreia lá e pede para o Cruzeiro. Ah, já viu a manchete. Ressuscitou. Agora, nesse jogozinho, logicamente, não é adivinha. Mas ele está... Cara, eu não queria falar nada, mas os antes ficam secando, né, cara? Zicando, né? Antes da estreia do Tite, né? É impressionante, galera. Se fosse outro time, outro técnico, talvez os caras estariam falando diferente, né? O Tite vai estrear e deve arrebentar, deve golear. Só que como é o Flamengo, né? Já pensou se perde. Tudo é negativo, né? Impressionante. Imaginando... Você está imaginando, meu amigozinho, que o Tite vá compor Gabigol, Pedro, Bruno Henrique ou não? O que que... Você conhecendo o Tite e analisando o momento do Flamengo, a tendência para você é qual? É não ter todos esses ao mesmo tempo. Vai ter opções, né, de mexidas, mas... Para um jogo, como vocês mesmos falaram, acabou de chegar, vai treinar esse período, vai jogar fora de casa. Não sei qual o resultado do Cruzeiro contra o Cuiabá, que é fora de casa. É um jogo difícil, é duro, não tem mais jogo fácil. Nunca teve. Mas as rodadas finais, todo jogo é uma decisão para a busca de alguma coisa dentro da competição. O Cruzeiro se perde para o Cuiabá, começa a olhar bem ali para a parte de trás, perder dentro de casa novamente. Ah, o Tite se sonha... Se o objetivo, sonha não, o objetivo, como ele falou, o sonho é ainda pensar em conquista, mas o objetivo, a obrigação que ele falou, é estar classificado direto para a fase de grupos da Libertadores. Tem que ganhar fora de casa. Tem que começar a ganhar fora de casa. O resultado contra o Corinthians foi péssimo para o Flamengo, mesmo empatando fora de casa. E aí eu não entendo que ele já vai tão exposto, né, para um jogo como esse, fora de casa. De repente, dentro de casa, pode até acontecer. Sobre essa coisa aí da empolgação de todo mundo, é muito... não é nem treino. Não é nem o tipo de treino que ele deu, que me pareceu ali ser muito trabalho técnico, né? Trabalho mais de... Não foi um trabalho tático, um trabalho coletivo. A gente não está lá no dia a dia, não sabe qual foi esse trabalho. Mas eu acho que é muito mais... O que impacta é a maneira que ele se comunica com os jogadores, que ele se relaciona com os jogadores, que ele lidera os jogadores, ele e a comissão técnica dele. Então, o ambiente, quando muda, a atmosfera ali do dia a dia, do vestiário, né, a dedicação dos jogadores, treinador novo chegou, a atenção que todo mundo tem, aquela coisa de intensidade de treino melhora, aumenta. Isso, de repente, é o que está sendo noticiado, né? Ah, a chegada do Tite impactou, foi muito boa, esse primeiro dia de trabalho, pode ser muito por isso. O que deve ser muito legal para o Tite, certamente é muito legal, é que ele estava há sete anos, oito anos, sem viver o dia a dia de um clube de futebol, né? É fazer o... Assim, colocar a mão na massa no dia a dia, na seleção, isso é impossível. Ele deve estar no maior pique. Ele falou que estava com saudades, né? Ele pegou os dois últimos anos antes da Copa de 18, e pegou os quatro anos... Foi de 15 até... De 2015, de 2016... De 2016. De 2016, para chegar agora no Flamengo. Seis anos, quase sete anos. É, para chegar agora no Flamengo. Porque ele sai do... A saída dele do Corinthians é que a torcida do Corinthians acho que ficou chateada com isso, porque ele avisa o presidente do Corinthians e fala, eu vou lá para ver o que o presidente, o Roberto Andrade, ele disse para o Roberto Andrade, eu vou lá para ouvir o que o presidente da CBF tem para me dizer. Ele me chamou. Eu lembro disso. Lembro bem. Mas a... Eu vou voltar, porque eu vou treinar o time amanhã. De lá do Rio ligou e falou, ó, eu vou ficar aqui. Entendeu? Talvez por isso é que a torcida do Corinthians esteja... Sabe, já esperava que ele voltasse para o Corinthians. Mas eu acho que o Tite está fazendo o correto. Eu estou querendo entender a manifestação do torcedor, mas acho que ele fez o correto. Outra coisa que eu estava pensando nas eliminações, eu acho que aí mais na eliminação para a Bélgica em 2018, muita gente criticou o Tite pela demora para reagir ao jogo. ele demorou muito para perceber o que estava acontecendo. Quando percebeu, já estava 2x0 para a Bélgica. E muita gente colocou isso como falta de embocadura ali, de estar disputando poucas partidas como treinador. Ele disputava ali a eliminatória e só, né? Vocês acham que ele pode sentir alguma dificuldade nessa readaptação ao futebol de clube, Mauro? Não, acho que não. Ele passou a vida inteira fazendo isso. eu acho que era mais difícil no início se adaptar à seleção por causa da falta do dia a dia. Então, encontrar o grupo a cada dois meses é o que o Diniz fala agora, como é que vai passar até ele passar. O que ele passa lá no Fluminense para outros jogadores da seleção leva mais tempo, né? Você encontra ali uma semaninha de treino, dois jogos e tem que vencer, tem que vencer. E aí só vai encontrar os caras no outro mês, às vezes dois meses, depois entrega agora em final do ano, em novembro, e só vai ver em março do ano que vem. Então, acho que esse tipo de adaptação ficando vivendo o vídeo, é mais difícil. Ele não, ele tem muita história disso. Eu acho que esses impressionados, a gente pode estar imaginando que ali, que foi ali no campo, eu acho que foi assim, no geral, né? No geral, pelo que eu li, o Tite chegou lá de manhã, o Tite fez reunião, os caras só iam se apresentar às quatro da tarde, ele chegou oito e meia da manhã, passou por todos os departamentos, fez uma palestra com todos os funcionários de 15 minutos, dizendo que era importante que todo mundo se envolvesse, isso é a cara do Tite, né? Chamar, mesmo na seleção também, ter segurança, roupeiro e tal, eles juntavam todo mundo para dizer, temos que estar juntos e tal. Então, acho que tipo, acho que foi isso, porque aí depois, quando os jogadores chegaram, fora a câmara, não sei o quê, aí ele passou um vídeo para os caras, coloca 40 minutos, não viu. Então, acho que esse todo dele, nesse primeiro dia, passando o dia todo lá, ele também conhecendo nas instalações e depois falando com funcionários e com os jogadores, é que deu esse choque de realidade aí, porque eu imagino que o Sampaoli, por exemplo, acho que não sabe nem o nome do cozinheiro até hoje, o Tite lá deve ter feito questão, a gente viu imagens aí, aparece, ele já entra na cozinha, falando com todo mundo, e o Sampaoli não devia conhecer nem, olha lá, vê se o Sampaoli, será que ele ia na rouparia, o Sampaoli, nem nada, então esse tipo de coisa que é diferente, é gestão de pessoas, o Tite é ótimo para isso e tal, aí traz todo mundo, aí cria uma energia, vai todo mundo torcer por ele. E o Tite dando certo, a gente, claro, por gostar dele, torce para que as coisas vão bem, Zinho, o Tite pode entrar para a história do futebol brasileiro de um jeito muito especial, um treinador a marcar época nos dois clubes mais populares do país, a gente já viu, embora o Tite já tenha, por exemplo, sido vencedor e apresentado grandes trabalhos em outros lugares, inclusive ao seu lado, no Grêmio, no início dos anos 2000, em 2001, o grande trabalho, o trabalho marcante do Tite, é no Corinthians, em todas as conquistas possíveis e imagináveis. Pegar os últimos grandes treinadores do futebol brasileiro, Vanderlei Luxemburgo e Luiz Felipe Scolari, concordamos? Sim. Os dois conseguiram trabalhos muito marcantes em mais do que uma gremiação. Trabalhos, eu estou dizendo, de marcar época mesmo, dinastia, o Vanderlei, Palmeiras e Corinthians, né? o Filipão, Grêmio e Palmeiras. Sim. O Tite pode conseguir isso, pode igualar Luxemburgo e Scolari com os dois clubes mais populares do Brasil. É difícil medir a grandiosidade disso, Nezinho. Eu estou rindo porque o Tite não vai ter o Zinho do lado dele, né? Porque o Filipão teve e o Vanderlei também. Só um detalhe, Nezinho. O Tite, é só um detalhe, arruma alguém aí. Arruma alguém aí, tá? Verdade, mas assim, para endossar o que você falou, o Cruzeiro da Tríplice Coroa também era do Vanderlei e também tinha o Zinho. Continue, por favor. É isso aí. Bom, brincadeiras à parte, eu acho que assim, são os dois clubes de grande massa, né? A gente está falando da maior torcida com a segunda maior torcida. a repercussão, a mídia que tem para as conquistas nesses clubes, elas são maiores também. Então, assim, o Tite, assim, Corinthians, o cara foi campeão do mundo. Então, para tudo, para tudo. O cara ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, ganhou o Mundial. Então, assim, se ele chega no Flamengo, consegue estruturar de novo esse time que a gente elogia tantos os jogadores que tem o Flamengo. E aí, Maracanã lotado, ganhar título, conquistar, fazer o Flamengo de novo, né? Principalmente, a gente fala de Libertadores, Brasileirão, chegar a disputar o Mundial, vai ficar mais difícil ainda, né? Se aumentar mesmo o número de participantes como está aí previsto. Mas, assim, ganhar uma Libertadores, ganhar um Campeonato Brasileiro, se o Tite consegue, ah, sem dúvida, marca muito mais ainda essa carreira vitoriosa que ele tem, espetacular que ele tem, qualidade de trabalho, de tudo aí que os companheiros já falaram e que eu venho falando, essa coisa da relação dele com todos do clube, ajuda muito a ter o sucesso que ele tem. aí, agora vamos ver o que vai acontecer. Precisa de muita coisa, claro, tem rivais, o futebol brasileiro é muito competitivo, é o momento, é como está, qual a condição dos seus atletas. O Flamengo tem passado por dificuldades muito grandes físicas, né? e também a parte do condicionamento físico, mas também a parte médica, né? É muitos jogadores com cirurgia, com problema, com dificuldade, ficou muito cobrado o Tanuri um momento aí por não recuperação, por jogadores tendo problemas sérios, então o Tite chega com o Fabinho, né? O Fábio Massari que é um baita de um profissional também, tem que arrumar isso, o Pascoal acabou de falar, e o Arrascaeta? Há quanto tempo a gente está convivendo com esse Arrascaeta que está com problema físico, sem condição para jogar a final, você vê que jogou ali meia boca, mas já foi também em 21, na final contra o Palmeiras, outros atletas, o Tite ajustando tudo isso com a sua equipe técnica, ele tem grande possibilidade de marcar também a história no Flamengo. E aí a gente vai ver jornalistas e muitos torcedores que, claro, que criticaram o Tite nas atuações nas duas Copas, se ele fizer um sucesso aí no Flamengo, a gente vai ver muito um, 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 o Tite é a seleção. E eu não duvido que volte. As coisas mudam. Vamos fazer uma parada no ESPN FC. Tá aí, galera, trouxe aqui para você este corte do programa ESPN FC com os secadores, com os antes, já querendo zicar o Flamengo, né? Cara, se os jogadores elogiaram o treinamento do Tite, deixa elogiar, cara. Se foi impressionante, deixa ser impressionante, deixa impressionar. Agora os caras ficam desmerecendo, tirando o sarro do treino do Tite. Ah, o que que ele fez assim de tão magnífico que eles acharam impressionante? Pô, cara, se fosse outro time, se fosse outro técnico, se fosse o mesmo técnico em outro time, garanto que os caras não falariam igual. É impressionante como eles gostam de cutucar o Flamengo, né? Pois é. E eu dei aquela cutucadinha também neles no meio do vídeo. Eles ficaram tirando sarro porque os jogadores gostaram do treinamento do Tite. Poxa vida, né? Muito bem, notícia nova saiu agora há pouco, tá? Reunião mantém impasse por renovação entre Flamengo e Bruno Henrique, alvo do Palmeiras. Cara, o Bruno Henrique vai ficar. Não acredito que o Bruno Henrique vai sair do Flamengo e acertar com o Palmeiras, não. A reunião, inicialmente marcada para o último sábado em São Paulo, só aconteceu três dias depois do Rio de Janeiro, mas manteve o impasse sobre a renovação com o Bruno Henrique com o Flamengo. O empresário do atacante Denis Ricardo esteve na cidade e se reuniu com o vice-presidente de futebol Rubro Negro Marcos Brás e o diretor executivo Bruno Spindel. O clube enfrenta forte concorrência pelo jogador de 32 anos no mercado. Palmeiras é considerado o principal adversário nos bastidores. O encontro não mudou em nada o panorama da negociação que ainda não tem acordo financeiro e tão pouco sobre o tempo de possível novo contrato. Por outro lado, a conversa foi considerada positiva no Flamengo. como uma forma de reaproximação entre as partes. Apesar do impasse, o clube segue confiante num final feliz e não se assusta com o assédio do Palmeiras. Está aí, galera, matéria completa no GE para vocês acompanharem. Temos aqui também o tema de Tieti. O Tieti que impressionou bastante os jogadores, bastante pra caramba, impressionou todo mundo no CT, né, cara? O cara é muito gente boa, né? Com atenção a gramada e outros temas, Tieti e Brás têm reunião de duas horas no CT do Flamengo. O clube redobrará cuidados com campos de treinamento e de jogos. A apresentação oficial do treinador está prevista para a próxima semana, como eu já tinha avisado aqui no vídeo anterior, né? Devido à viagem do Landim, a apresentação do Tieti foi prorrogada para a semana que vem. O segundo dia de Tieti no Flamengo começou cedo no Ninho do Urubu. O treinador teve reunião com o Marcos Brás por cerca de duas horas, das 10h30 até as 12h30. As pautas foram gramado, planejamento, metodologia e programação. Tá aí, galera, a matéria completa no GE para você acompanhar, tá bom? É isso! Muita informação atualizada aqui no nosso canal. Quero pedir para você que gosta do nosso vídeo deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Faça os seus comentários e compartilhe o nosso vídeo. Isso ajuda bastante o canal. Valeu, galera, tamo juntos. Isso aqui, ó, é Flamengo. Saudações, fui! Fui! Tchau!